Música Fala galera de Júlio de Castilhos e Região, beleza? Estou aqui no estúdio da Hard Rock, já estou organizando todo o equipamento aqui Pois amanhã a gente vai estar em Júlio de Castilhos no The Vassa Pub, Beer House The Vassa Pub Onde a gente vai rolar o rock'n'roll com toda essa galera roqueira aí da cidade, certo? A gente está levando aí na bagagem então, anos 80, rock gaúcho e os clássicos do rock internacional Certo pessoal? Fica então o convite para vocês curtirem conosco aí Muito rock'n'roll, muita energia boa, amanhã a partir das 23h30 em Júlio de Castilhos no Beer House The Vassa Pub Certo? Grande abraço do filha irmã do Hard Rock, nos vemos lá amanhã Oh yeah! Cante o rock'n'roll, limite e vença, a diferença e seja livre de seu rancor Música